Em termos de difícil apreensão e que se presta a uma série de interpretações enganosas, o conceito de homem cordial presente no livro Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, historiador brasileiro, merece uma atenção especial, pois compõe o glossário clássico da história do pensamento social brasileiro. A primeira dificuldade de se compreender o conceito de homem cordial vem do fato de que a expressão cordial, quase que invariavelmente, conduz à ideia de cordialidade romântica de traços medievais. Sentimentos como bondade, honestidade e sinceridade estão compreendidos nessa compreensão medieval. Pelo fato do termo cordial significar aquilo que vem do coração, normalmente o termo cordialidade se refere a um conjunto de compreensões que levam as pessoas a entender que é algo relacionado à bondade, o que não faz parte da ideia de Sérgio Buarque de Holanda. Contrariamente a essa noção otimista corriqueira, Sérgio Buarque de Holanda nos brinda com uma interpretação um pouco diferente do conceito de cordial, dizendo que o brasileiro é o homem cordial porque é movido pelo coração, pela paixão. Dessa forma, costuma guiar-se não pelos pressupostos racionais, como ética e regras de conduta legais, mas sim pelos sentimentos, sejam eles de desejo, de felicidade ou de amargor, o que produz um comportamento pouco ponderado e na maior parte das vezes interesseiro. O exagero é a marca de quem seguia pelas sentimentalidades e pelas paixões, tanto para o positivo quanto para o negativo, tanto para o ódio quanto para o amor. Que existe uma relação estreita entre o conceito de homem cordial e o tal jeitinho brasileiro isso é inegável, uma vez que a passionalidade e o interesse pessoal conduzem o povo brasileiro a não diferenciar o público do privado, guiando suas ações na busca da satisfação de suas necessidades interesseiras. Interesses privados esses, que incontáveis vezes, levam as pessoas a atropelarem as leis de maneira natural, inclusive com justificativas sentimentais, embora sem conduzi-las a ter qualquer constrangimento. Dentro do tecido social, essa prática conduz o país a formular leis carregadas de interesses de grupos elitistas, bem como desperta no povo trabalhador um desconhecimento da validade de se seguir essas mesmas leis, uma vez que elas contemplam um conjunto ilimitado de interesses. Pelo mesmo motivo interesseiro e individualista, a informalidade presente nas relações pessoais transborda para os campos político e econômico, fazendo com que tudo no Brasil tenha um ar extremamente pessoal e emocional.